Já de volta e já com a minha convidada especial, porque todas as pessoas que vêm aqui no estúdio do programa da Tamir são pessoas encantadoras e especiais. E a Silvia é uma delas, né? Ela é tão especial porque essa mulher faz trabalhos assim que eu não sei se eu conseguiria fazer, eu já falei isso pra ela. O que ela faz, misericórdia, ela faz trabalho de pedreiro, ela constrói, ela pinta, ela escreve, ela faz matrícula, ela pinta, ela faz artesanato, ela faz tudo. Essa mulher faz tudo, tudo, tudo que pertence pra Casa da Paz, essa mulher tá 100% envolvida. Eu falo que ela trabalha pra Casa da Paz 24 horas por dia. Essa mulher, ela falou, e quando ela descansa, quando ela está descansando, ela está na internet vendo alguma coisa pra Casa da Paz. É assim que vive essa mulher. Boa noite. Oi, boa noite, Tamir. Tô mentindo? Não, não tá, mas assim eu vou ficar constrangida. Mas faz, gente, eu admiro muito, sério mesmo. Esses dias nós tivemos um encontro na Sicred, muito bacana, né? Muito especial mesmo. E é isso que eu acabei me deparando lá com ela, porque não só eu falo isso, muitas outras pessoas falam. Ela foi citada, né, por várias pessoas. Verdade, mas é verdade. Bom, hoje a Silvia está no programa, ela estava toda feliz da vida porque ela vinha falar de um assunto muito bacana, de um curso, né? É, um workshop, né, uma oficina que nós íamos fazer, mas vai sair, loguinho. Há de sair, há de sair porque é muito lindo. É só, né, as notícias dessa nova cepa acalmarem, né? Como a nossa professora vinha de fora, ela é de Bragança Paulista e envolve uma equipe, viagem, tudo isso. Ela pediu só pra esperar um pouquinho. Não foi cancelado, só foi adiado. Isso, esperar um pouquinho, porque vai ser bastante interessante, gente. Ó, Jesus, que Deus tome conta, que coloque as mãos preciosas sobre essa pandemia aí, que não apareça mais nenhuma novidade, né, gente? Vamos torcer pra isso, orar bastante e que Deus tome conta da situação. Então, hoje, então, nós vamos aproveitar, vamos falar de Natal, vamos falar de matrícula, né, né, Silvia? Isso mesmo. E o nosso sebo também, quando esse sebo vai estar funcionando? Então. Então, começa, Silvia, pra onde você quiser. Bom, então vamos começar pela matrícula, porque já é pra já, né? Nós, finalmente, vamos poder retornar com as atividades normalmente, com as crianças, né? Então, do dia 1º ao dia 15 de dezembro, nós vamos estar realizando as matrículas. Então, quem tiver interesse, quem tiver criança... Agora, então? Levar o documento do responsável, documento da criança, né, CPF, RG, se a criança não tiver, leva o certidão de nascimento. Nós pedimos também, registro no NIS, o número do NIS, quem não tiver pode procurar o CRAS, que é feito lá. Pedimos, não vai ter pronto já, mas aí fica o compromisso de, logo no início do ano nos trazer, é a declaração de matrícula, que é o nosso número 1, tem que estar estudando pra estar na Casa da Paz, né? Então, o pré-requisito número 1 é que esteja regularmente matriculado. Então, nós vamos fazer as matrículas agora, e quando fizerem a matrícula, né, tem escola que vai demorar uns dias, não sei se é já ou janeiro, aí a pessoa, quando faz a matrícula, pede a declaração de matrícula e traz pra nós. E também a carteira de vacinação, que a gente pede pra trazer, né? Quem já é aluno, provavelmente a gente já tem quase tudo, né? Mas a gente pede que traga, se tiver alguma pendência, alguma coisa que ainda não tá certinho, nós tiramos a cópia ali na hora, não precisa se preocupar de ir atrás de cópia, nada. Traz o original do responsável, do pai, da mãe, da avó, seja lá quem for, e da criança, e um comprovante de residência também, pra gente ter tudo bem certinho ali no... Às vezes a pessoa passa o endereço, aí tem alguma coisinha errada, né? O CEP, o número, a gente pede pra trazer um comprovante, pra fazer uma matrícula bem caprichadinha. Aí, dia 16, quem tiver matriculado, já tem festa. Já tem festa? Já tem festa. Já vai começar com festa. Já começa. Então, no dia 16, nós vamos levar todas as crianças que tiverem matriculados, pra fazer a festa de final de ano. É como não teve... Vocês não imaginam o lugar. Acho que é um dos lugares mais lindos que eu já conheci. É lindo, né? E aí, então, vão pedir pra acelerarem, né? Pra irem realmente fazer essa matrícula aqui do dia 1º ou dia 15, pra gente poder organizar essa festa bem direitinho. Porque senão, no dia, eu sei que vai aparecer alguém, ah, eu não fiz a matrícula ainda, eu quero ir. E como é longe, nós precisamos providenciar transporte, alimentação, tudo, né? Então, tem que ir do dia 1º ao dia 15 fazer a matrícula. Aonde que será a festa? Vai ser lá na Chácara dos Aelle. Gente, é tão lindo. A Chácara Mafalda. É maravilhosa, né? É lindo, lindo, lindo. Eu já fiz matéria lá, já fui em festa lá. É muito gostoso. Muito bom. Lá é muito bom, é muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu conversei com a Júlia, ela é nossa voluntária e a nossa colaboradora, né? E então, ela falou assim, olha, se o final de semana é complicado, porque tem muita movimentação. Mas foram dias de semana, então nós marcamos pro dia 16, se eu não me engano, é uma quinta-feira. Se eu não me engano, é certeza. É uma quinta-feira, né? E aí a gente comemora. Aí as meninas vão ter uns diazinhos de folga, vai funcionar só o Sebo e o Bazar. E no dia 3 de janeiro, nós retornamos. Então, dia 3, as funcionárias voltam já pra preparar a próxima festa. Que é a recepção das crianças que vai ser no dia 5, quarta-feira 5, 6, 7, 8. Quatro dias de... Aí vai ser só no período de manhã, porque eles vão estar em férias. Então vão todos a partir das 8 horas, das 8 ao meio-dia, mais ou menos. Aí vai ter muita brincadeira, gincana, um show de recepção. E aí na semana seguinte, tudo normal. Tudo normal. Se Deus quiser. E daí já começa, tá. Vamos agora falar o que vai acontecer. Voltou pra Casa da Paz já, no período já que está tudo funcionando, o 2022. O que as crianças já vão começar? Então, nós oferecemos atividades de música, né? Nós temos muitos instrumentos de sopro, de corda, de teclado, de percussão. Temos bateria, temos tudo lá. E é assim, está à disposição pra todos. Só não aproveita quem não quiser. Quem não quiser. E professor, tem? Professor de música? Professor, nós estamos fazendo os últimos contatos, né? Sim. Professores têm em todas as áreas, não só da música, né? Então alguns são voluntários, alguns são estagiários, universitários. E alguns a gente tem que contratar mesmo. Então ainda não está assim fechado o quadro. Mas tem a música, tem as artes marciais, principalmente o karatê. Isso aí é o forte sempre. Esse é, o karatê é o nosso xodó. Na Casa da Paz. E aí o reforço escolar, vamos dar um tempinho em janeiro, né? Mas em fevereiro já pegamos firme no reforço escolar. E artesanato. Janeiro a gente faz assim um mês mais lúdico, sabe, Tamires? Porque eles ainda não voltaram para a aula, né? Vão estar retomando aí depois de quase dois anos. Mas assim, as lutas e a música, a informática, isso aí volta já. Em janeiro mesmo. Agora tudo isso, marciais, esses cursos, artesanato, informática, isso é só para os alunos da Casa da Paz. Sim, são para os nossos alunos. Não vai ter nenhum outro curso que as pessoas de fora possam participar. Olha, a princípio não. Como nós trabalhamos com as crianças durante o dia, nós pretendemos à noite, estar oferecendo outros cursos, pessoas que precisem de um espaço, né? Pode estar locando as nossas salas, né? Para lutas, para aulas, né? Nós temos as salas de aula tudo bem montadinha, com conforto, agora temos ar-condicionado, temos carteiras novas, está bem arrumadinho. Então, a gente espera que quando as pessoas precisarem ministrar um curso, ou qualquer coisa assim, uma palestra, a gente vai estar... Fazendo uma alocação do espaço. Uma alocação desse espaço. Então, a partir do momento que haja demanda para isso, a gente pretende fazer, sim. Mas agora, começando agora, dezembro, janeiro, é da nossa criançada. Ai, que bom. E o prédio está quase pronto. Sim, a parte estrutural do prédio, já falta pouca coisa, né? O que está faltando vai ficar para o início do ano mesmo. Não vamos fazer... Não é muita coisa. É o piso do segundo pavimento, detalhes, assim, retoquezinho de pintura que precisa. Estamos fazendo os últimos ajustes da segurança, que é as iluminação, o bombeiro deve ir lá por esses dias para ver se está tudo 100%, mas são pequenos detalhes. Agora, na parte externa, nós vamos precisar de bastante coisa ainda, né? A quadra não foi começada, a arquibancada deu problema, vai ter que... Estamos estudando o que vai fazer, se reforma, se refaz, o que nós vamos fazer. Se desmancha tudo e começa tudo de novo. Nós estamos planejando, temos um projeto, nós recebemos uma participação, uma parceria do Caritas. Nós vamos construir um jardim sensitivo lá no fundo, né? Então, aonde nós já começamos a horta, é uma horta orgânica. Então, a gente vai misturar ali horta com jardim, com parquinho. A intenção é fazer um espaço ali de sonho mesmo, né? O projeto é Jardim dos Sonhos. Então, a gente conseguiu uma pequena participação do Caritas e com os recursos das nossas promoções. A gente, se Deus quiser, vai construir esse espaço. Bem bacana. Que bom, né? Que veio, já começou a aparecer, assim, os recursos. Ah, sim. Olha, depois de dois anos de muito sofrimento, outubro e novembro foi muito abençoado, né? Amém. Nós conseguimos esse recurso do Caritas para o Jardim dos Sonhos. Nós conseguimos alguns bens valiosíssimos. Ontem chegou um, hoje deve chegar mais dois ou três do Rotary. Urra! Do Rotary. A gente pretende, assim, colocar a nossa cozinha para render algum recurso em favor da Casa da Paz. Ah, que bom. E aí a gente precisava de algumas coisas, né? Então, eles nos cederam, será que eu falo? Claro. A entrega oficial ainda não foi. É uma, aquela geladeira, aquele refrigerador expositor, né? Sim, sim. A balança com a etiquetadora, que ali já sai todas as informações, né? Sim. Intricionais, peso, validade, tudo certinho. Porque como a gente trabalha com muitas pessoas, voluntários, então, questão de peso, né? Para ter um padrão de qualidade, é bastante importante essa balança e é muito cara. Nós estávamos há muito tempo tentando comprar e não conseguimos. Uma seladora a vácuo, que aumenta a durabilidade dos alimentos, né? A validade. E um liquidificador industrial. Nossa, gente! Conseguiu tudo isso aí com o Rotary. Também fomos sorteados com o Nota Paraná, que é aquele sorteio mensal. E estamos aí na... Para sair um do Estado. Um do SEDECA, que é o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Já passamos em todas as fases. Só está faltando... Cair na mão. Cair na mão. Foram três fases de classificatórias, né? Então, a cada fase a gente ficava ali com o coração na mão, nós passamos nas três. Então, eu acredito que a qualquer momento sai isso aí, que vai ser um reforço nos recursos humanos. Porque a gente conseguiu, com bastante dificuldade, mas conseguiu construir, só que a demanda de trabalho aumentou muito também. Nós saímos de uma casa de 100 metros quadrados para 460, né? Um terreno de 200 metros de quintal, para as crianças brincarem, para 800. Então, nós temos que ter muito mais gente de olho nessas crianças. Manutenção, limpeza, né? Mesmo o trabalho direto com as crianças, nós precisamos mais gente, precisamos aumentar essa mão de obra. Oficineiros, monitores, né? Então, esse projeto, esse digital do Estado, é para esse fim. E, aproveitando, então, convidar as pessoas aí que se dispõem a ser voluntárias em qualquer uma dessas áreas, né? Nós vamos ficar muito felizes em estar recebendo essas pessoas para trabalhar lá, fazer parte da nossa equipe. Ótimo. Felizes? Com certeza. Muito, muito, muito. E gratos, né? Eu vou te deixar à vontade para você deixar o teu recadinho final aí para o pessoal de casa a respeito da Casa da Paz. Nós precisamos falar do Sebo. Ah, e o Sebo? Fala do Sebo. Então, o Sebo, nós já temos um bazar permanente, né? Já há bastante tempo. E ele ficou, assim, muito espremidinho lá onde ele estava, onde ele ainda está, na verdade. Então, nós locamos uma casa bem grande no centro, que facilita tanto para os doadores como para os compradores estarem indo lá. É na Avenida Rio de Janeiro, ali próximo à Praça Japão. Avenida Rio de Janeiro, 4453. Mas, como essa casa é bem espaçosa e nós temos um volume muito grande de livros, então surgiu a ideia do Sebo. Então, nós já vamos pôr ele para funcionar lá e vai ser logo. Agora, dia 11 de dezembro, nós já estamos aqui aproveitando essa oportunidade para convidar todos. Como tem a pandemia, a gente não pode fazer um evento muito concentrado. Então, o ideal seria, assim, uma noite glamurosa, né? Nós temos um livro que foi escrito pela nossa querida Angela Russe e desenhado pelo Joe, de outro mundo, né? O Jonathan, nosso amigo. Esse livro está prontinho, guardado há meses. Então, nós vamos fazer o lançamento nessa data. E para não que haja essa aglomeração, então, nós vamos fazer num sábado, começando cedo, por volta das nove horas, e vamos durante o dia. Então, as pessoas poderão estar indo durante o dia lá para conhecer, para comprar seus livros. O nosso novo livro, a Angela Russe, com certeza, vai estar lá autografando nossos livros em formato de cartilha, assim, infantil. Ficou muito lindo. Então, nós vamos fazer num sábado, durante o dia. Porque aí a gente tem o dia todo para as pessoas estarem indo sem que aconteça muita aglomeração. Ótimo, isso é verdade. Ó, então, fique à vontade. Então, fica aí o convite, né? Para os pais levarem seus filhos para fazer a matrícula, do dia 1º ao dia 15. O convite para o Sebo, dia 11 de dezembro. E também, quem quiser, quem puder estar colaborando com a Festa das Crianças, que vai ser no dia 16, né? Com alimento, com o que puder, né? Está nos ajudando, vai ser muito bem-vindo. É, transporte e... Vamos deixar o contato da Casa da Paz aí, para que as pessoas possam ligar e ver o que precisa? 999-760-543. Ótimo. Ali vocês vão ficar sabendo de tudo. Que Jesus abençoe grandemente, Silvia. Amém a todos nós. Se cuida. Eu vou para o comercial e volto já, já.